A preguiça você sabe que é um dos sete pecados capitais, sabia ou não? Hã? Você sabia, Marquinhos? Marquinhos sabe, lá lá. É, é verdade. Por isso sentir preguiça não é algo muito bom, não. Mas eu sei que às vezes a gente trabalha o dia inteiro, chega em casa, meio cansado. Ao invés de você resolver algum probleminha, o que você faz? Dá uma olhadinha para o sofá, o sofá olha para você, você fala, vou ficar por aqui mesmo, né? Ou então a cama, né? Aí acabam nos vencendo, essa é a verdade. E aí o problema que você ia resolver, o que aconteceu? Vai ficar para o dia seguinte. Se isso acontece com você, é porque você é normal. Agora, o Valmir lá de Mirandópolis é um caso à parte. Ele tem 52 anos e durante estas mais de cinco décadas de vida, ele nunca sentiu preguiça. E a prova disso é o trabalho que ele tem, coletor de lixo. Só que quando acaba o expediente, o Valmir enfrenta uma maratona correndo. Conta essa história para a gente, Vivi. Tênis no pé e pernas para quem te quer? Valmir, mais conhecido como Misão, é corredor de mão cheia. Só que a preparação para participar das competições não começa aqui nos treinos não, mas sim no trabalho. É que Misão, de 52 anos de idade, é coletor de lixo. Entra cedinho no serviço e percorre vários bairros da cidade de Mirandópolis, assim, correndo muito. O atletismo entrou na vida dele em 2004 e há quase seis anos começou a trabalhar como coletor. Já corria, já, com meus colegas, meus amigos. Depois que eu entrei na coleta do lixo, que eu fui ficando mais profissional e com a ajuda dos meus colegas no dia a dia, eu fui ficando mais melhor, bom, 100%, né? Mas graças a Deus, a coleta me dá resistência, força. Em Misão não se cansa. O serviço é responsável por dar ainda mais resistência para ele conquistar os objetivos como atleta. Eu praticava bola, mas na bola eu não fui bom, todo mundo criticava, que dizia que era ruim de bola, que eu não ia para frente. Mas graças a Deus, Deus me iluminou, falou assim, alguma coisa você vai servir. E eu, graças a Deus, servi para o atletismo e adoro atletismo até hoje, graças a Deus. Os colegas de trabalho admiram a coragem e determinação. Ter fôlego para correr coletando lixo já não é fácil. Mas ter pique para praticar atividade física depois dessa maratona que deixa a cidade limpa, ah, só o Misão mesmo. É batalhadora. Esporte o máximo que pode. Todas as corridas, competição, ele participa. Corre, vai em conquista da medalha, ou seja, da medalha ou de premiação. Olha, é um excelente parceiro de trabalho, para começar. E estamos no dia a dia aí. Tanto faz que já vai fazer dois anos que a gente trabalha junto, tudo. E no dia a dia é parceiro e amigo para tudo. Vanderlei admira a garra dessa galera que trabalha no sol quente todos os dias. Eles merecem muito mais que eles têm. Eles são trabalhadores, são gente muito humilde, muito trabalhadora. É um trabalho que não é fácil, né? Não é fácil, não é fácil. E tem mais um detalhe do Misão. Ele vem e volta do trabalho de bicicleta. Ainda vou de bicicleta. Vou de bicicleta e... Quanto tempo demora para chegar em casa? Daqui em casa é uns 15 minutos, mais ou menos. De 15 a 10 minutos. Bastante. Já pego a bicicleta e já desço, para poder fazer meu treino. Do dia a dia, que eu gosto de fazer mesmo, dedicar. E eu tenho que fazer isso aí. Na vizinhança onde ele mora, encontramos mais pessoas admiradas com a garra do Misão. Ele tem força de vontade, trabalha, corre atrás de um caminhão de lixo o dia inteiro, chega, vai fazer as suas corridas, vem todo suado, até cansado demais. Ah, é bom para ele, né? Para o povo de Mirandópolis também, né? Representa a cidade muito bem. É, eu represento. Ele é boa gente, né? Enquanto ele está podendo correr, está ótimo. Está com saúde. Está com saúde, né? Então, quer dizer que a ideia do senhor é estar entre os quenianos, que são os melhores. São os melhores. Se Deus quiser, se Deus me ajudar e dar força nas pernas, eu quero estar junto com eles. Não correr igual a eles, mas eu quero estar, pelo menos, junto com eles, para que se tiver mais as molecadas que gostam de correr, que me inspira eu correr. Direto ele inspira aí. Misão, se é o bom, se é o máximo. Não, é só treinar e dedicar, vai ser bom, se Deus quiser. E não acaba aqui. Vamos conhecer ainda o grupo de corrida do Misão, a academia no quintal de casa e a coleção de medalhas. Ele ainda tem muita história para contar. Largou o vício da bebida pela atividade física e se tornou inspiração para muita gente. Pois é, gente. Olha, 11 horas e 15 minutos agora. Estamos ao vivo aqui no SBT, sem preguiça hoje. Agora, meu Deus, hein? Demorou. Haja disposição. Haja disposição. Misão, eu estou impressionada. O que é isso? Nós estamos cansados aqui só de assistir essa reportagem. Por isso que o Valmir é magrinho, quase não tem percentual de gordura no corpo, né? Ele acorda cedo para trabalhar e o trabalho é correr pela cidade de Mirandópolis, coletando o lixo e jogando no caminhão. Acaba o expediente. O que ele faz? Ele ainda vai correr. E quando acaba a corrida, ele não vai descansar. O Valmir tem mais uma atividade pesada antes de ir para a cama. Que é isso, hein, Valmir? Assim não dá tempo de ter preguiça mesmo. Que rotina impressionante. O que você achou, demorou? O que eu acho, Hernandes? Eu acho que o Valmir serve de exemplo, viu? Serve de exemplo para pessoas sedentárias como você. Eu? É. Mas por quê? É. Eu vou aproveitar essa história aí. O que a gente vai fazer hoje? Vou ali, vou transformar você. Enquanto a gente vai assistir o próximo VT, o que nós vamos fazer? O quê? Trocar de roupa para correr ao vivo aqui. Sobrou para mim? Sobrou para você, combinado? O que você acha, gente? Não é legal a gente correr ao vivo aqui? Aqui? Aqui, ao vivo, sem preguiça, sem nada. Assim, de... Saímos correndo de terno e tudo? Não, de terno não. Eu quero ver você de shortinho, camiseta, tênis. Você quer me transformar aqui? Quero te transformar. Vamos combinar? O que é isso? Vamos combinar. Combinado? Nós vamos correr, nós vamos correr. Está fechado. Nós vamos correr, pode ter certeza. Eu vou ali me trocar. Aliás, vai, vai, vai se arrumar. Eu vou me trocar, eu já. Vai, vai, vai lá se arrumar. Cada uma, quer dizer, que sobra para mim agora, quer dizer, eu vou ter que correr. Ô, Valmir, está vendo o que você me arrumou? Olha o que você me arrumou, cara. Mas não demorou, quer que eu seja igual a você. Como, rapaz? Essa disposição toda, não. Ela já foi lá trocar de roupa para me levar para correr. Então, enquanto eu me troco também, nós vamos ver a segunda parte da reportagem com a maratona que o Valmir percorre como equipe de atletismo. E não é só isso, não. Valmir ainda construiu, sabe o quê, na casa dele? Aí é demais, né? Uma academia. Olha isso. Na coleta de lixo, vimos que ele tem fôlego de sobra. Mas aqui, o dia do Valmir só está começando. Depois, é ir embora de bicicleta e se preparar para mais um dia de corrida. Mas enquanto a turma da corrida não chega, que tal conhecermos a coleção de troféus e medalhas do Misão? Uma sala que dá muito orgulho ao atleta. Sinto muito orgulho. Isso aqui é uma coisa muito importante para mim, que eu adoro isso aqui. E os colegas meus também vêm comigo aqui, vêm na minha casa, para bater um papinho comigo. Senta aqui, admira também, que adora. E fala assim, ó Misão, parece que a sua casa está parecendo um museu de medalha, de troféu. Eu falo assim, não, é porque eu gosto mesmo. E eu adoro. Isso aqui é meu hobby, meu esporte, né? Cada objeto aqui traz boas lembranças dos dias de conquistas. O mais importante que eu achei que não ia conseguir foi essa aqui, ó. A maratona. 42 quilômetros. 42 quilômetros. Eu achei que não ia conseguir, mas eu consegui. E o meu tempo também foi bom. Eu achei que eu não ia fazer esse tempo. Eu fiz um tempo bom. Fiz com três horas, cravado no relógio. Aos 52 anos de idade, ele é uma caixinha de surpresas quando o assunto é superação. Misão se preocupa muito com a saúde e com a preparação física. Tanto é que montou nos fundos de casa uma academia. Vale tudo para ter um bom resultado nas corridas. A musculação é uma forma de fortalecimento do corpo, mas Valmir gosta mesmo é de correr. E quando o grupo de corrida chega, a descontração toma conta do ambiente. O esporte traz isso para a gente. E não tem esporte sério. Eu não consigo imaginar. Durante a corrida, você fica meio sério, mas como é individual, você fica brigando com você, né? Mas assim, quando se reúne é só para tirar um com a cara do outro. Só para encher. E é bom, né? Faz um homem para a saúde, para o corpo, para a alma. Principalmente para a alma e para a cabeça. O corpo sofre. O corpo a gente judia dele. Mas a mente fica boa. Encontramos o mais velho da turma, o seu Elias, que foi quem incentivou o Misão a entrar para o esporte. Quando eu era mais novo, né? Então a gente corria e ele via a gente correndo. E aí o Misão viu e aí o Misão procurou querer me acompanhar, né? Aí foi onde eu incentivei ele, né? Para ele correr, né? Então teve uns ainda que falava assim, ah, esse cara é louco. Mas não era. É que a gente, né, já tinha aquele... E eu trabalhei na coleta de lixo, eu era coletor antes. O senhor também foi coletor? Coletor. Mas chega de bate-papo que é hora de correr. No percurso, entendemos por que o grupo se chama Pé de Cana. O treino é feito principalmente dentro de um canavial. E olha que nem a chuva é capaz de diminuir a vontade dessa galera de correr. A gente formou um grupo no WhatsApp para começar a combinar os treinos. E não tinha como que grupo, o nome do grupo, né, colocar. Aí quando a gente treinava na cana, colocou o grupo Pé de Cana. O pessoal gostou e aí virou equipe. E aí fazem dois anos e meio já que eu passo o treinamento para eles. Além dos amigos e da saúde, a corrida é muito importante para o Misão, porque foi graças à atividade física que ele largou o vício da bebida. Se Deus também me ajudar, eu podia estar perdido aí no mundo da cachaça, ou preso, ou fazendo alguma coisa, coisa errada, né? Mas, cara, às vezes eu parti para o lado bom, foi para o lado do atletismo. Por aqui só tem gente como ele, que se inspira e entende que esporte é saúde. O professor, o Daniel, o seu Elias, o Misão, eles são uma inspiração para mim, poder crescer e desenvolver como atleta de elite, né, na região aqui. O Misão aqui para nós é puro talento, né? É uma pessoa que é exemplo para todos nós aqui, está sempre com a gente, um cara de grande humor, assim, um brincalhão, que sempre está com o assalto para cima. Eu agradeço o meu professor, o Léo, eu agradeço ele me chamar na equipe dele. Graças a Deus, hoje eu estou na equipe dele e, com orgulho, ele está me carregando para a equipe da Pé-de-Cana. Olha só, Valmir, olha que você me apronta, Valmir, como é que eu estou aqui hoje? Paz do céu, olha aqui, já botaram aqui uma para correr. Vixe! Brincadeira, Valmir, olha que me aprontaram, rapaz. Esse foi o Valmir, o homem ser preguiça, ele agradeceu o Léo, que é professor dele. Léo, um abraço, impressionante. Agora, tenho que agradecer minha professora, que já já chega aqui. Está pronta, professora? Já já vem para cá. Mas, para conseguir ter sucesso na vida, a gente precisa se dedicar mesmo. E o Valmir provou aí que força de vontade e determinação, ele tem de morte. Porque não é para qualquer um trabalhar o dia todo debaixo desse sol, coletando lixo pelas ruas e ainda correr à tarde com essa equipe que é profissional. E ainda fazer exercícios na academia que ele mesmo construiu. Você, Valmir, é especial. Parabéns, Valmir, pela sua história. Aplausos para ele. Muito bom, aplausos para o Léo, o professor dele também.